E, cara, a direita parece ter sentido essas novas atualizações, pra dizer assim. E temos evidências do desespero da direita, hein? Então, vamos lá. Primeira evidência, a mais clara de todas que a direita tá desesperada. Adélio Bispo tá no top trend do Twitter hoje. Então, é isso, né? Trouxeram aí a cartada da fakeada pra fazer cortina de fumaça e botar o gado todo pra falar de Adélio Bispo. Ah, que tentaram matar Bolsonaro, tentaram matar Bolsonaro, tentaram. Ah, tentaram, ok, tentaram mesmo, deram uma facada neles. Agora, quem mandou, ninguém sabe, né? Nem o Bolsonaro quis saber, porque não recorreram na investigação. E a segunda evidência de que eles estão meio desesperados, e aqui eu vou passar um videozinho, que é um tanto quanto constrangedor, foi uma entrevista de ontem do Eduardo Bolsonaro na CNN. Então, olha como eles, porra, tão desesperado mesmo. A pegada é uma pessoa simples. Ele não necessita desses recursos. Ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN. Então, é, tipo, eles precisam muito colar essa... Aurane, Serafim, Godinho, Dali, tamo junto, minha querida. Então, é isso, eles precisam vender essa imagem do Bolsonaro, né? Do que se caga com farofa, de que come pão com leite condensado, picanha com Viagra, essas porra. De que ele é um cara simples, de que ele não precisa de dinheiro, de que ele é muito humilde e tal. Essa estética aí, que a extrema-direita precisa, não só a extrema-direita, né? De que certos líderes precisam ter, mostrar que eles são pessoas genuínas, que são maravilhosas e tudo mais. Gostando do vídeo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. E, se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Né? E aí, o Eduardo Bolsonaro reafirmando aqui. Não, meu pai é simples. Ele está feliz com o G-Shock dele no braço. Tomar no cu, né, bananinha? Porra, sua família tem 100 imóveis comprados dos 100, dos quais, 50, né? Dos quais, perdão, ao meu professor de locução, por eu ter ignorado esse plural, 50 dos 100 imóveis, arredondando, pra cima ou pra baixo, foda-se, foram comprados em dinheiro em espécie. Então, teu pai não é tão simples assim, não, né? Então, mostrando que ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples. Ele não necessita desses recursos. Ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN... Já, já, ele vai estar bem com o G-Shock no braço e uma tornozeleira na perna. E a projeção internacional de vocês pra fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman. Por favor... Falei que era a Arábia Saudita? Então, calma aí, calma aí, calma aí. Tu tá apelando ao príncipe da Arábia Saudita? Calma aí, Dudu. Porra, aí tu complica. Vamos lembrar, Eduardo Bolsonaro é o grande articulador da direita, da extrema direita, na real, né? Não só do Brasil, da América Latina como um todo. Ele que tá aí fechado com o Steve Bannon, com o Milley, com o Trump, com o Orbán, com a Meloni da Itália, com a neta do ministro nazista do Hitler. Então, ele que articula isso aí, essa porra de Sepak que aconteceu no final de semana, né? Com... Como é que é? Com o selho... Sepak. É uma reunião de conservador maluco. É... Ele que organiza essa porra. Ele que trouxe isso pro Brasil. Então, vai lá, Eduardo. Faz teu apelo aí pro príncipe da Arábia Saudita. Vocês, pra fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman. Por favor, Mohamed Bin Salman. Peça de volta esses presentes. Mas não há qualquer tipo de possibilidade de você ter justiça na avaliação, nessa investigação que estão fazendo, com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro. Isso já tá gerando ruído diplomático entre os nossos países. Eu, inclusive, me comprometo, em primeira mão aqui com a CNN, em oficiar, mandar um ofício para a Embaixada da Arábia Saudita, independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não, mas pelo bem das nossas relações diplomáticas, para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes. O cara tá preocupado... Ah, tá. Pois é, dá pra ver que tá desesperado, né? Pro cara fazer um apelo pro príncipe da Arábia Saudita, pra ele pedir de volta o presente que foi dado, porque isso tá complicando o pai dele, que queria vender esse presente, porra, aí vai falar, aí vai falar que o problema é a investigação que quer, que quer perseguir o Bolsonaro, e aí a tua sugestão é falar com o príncipe pra ele pedir uma das provas que tentou ser vendida ali, né, não a prova, mas o próprio objeto do crime, pra ele pedir de volta, porque tá tendo problema diplomático. Porra, irmão, quando vocês estavam no governo, vocês falavam mal da China, dia sim, dia também. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, e vocês não estavam nem aí pra conflito diplomático com a China, e agora tá com a Arábia Saudita? Sendo que a Arábia Saudita agora é do BRICS, irmão, então, porra, Bananinha, não fode, né? Então vamos lá, três evidências de que a direita tá desesperada com essa porra. Adélio Bispo, tá no Twitter hoje, não ele, literalmente, tuitando, porque ele tá preso em algum lugar aí que o Carlos escondeu. Segundo, essa entrevista constrangedora do Bananinha, fazendo um apelo pro príncipe herdeiro da Arábia Saudita pra pedir de volta o kit que o pai dele tentou vender. E a terceira evidência é a... que sempre consagra tudo, ainda mais que ele não tá bem das ideias, tava com ciúme do Nicolas. Teve um tweet esquisito, teve um tweet esquisito do Carlos Bolsonaro, então eu faço questão de que a gente leia juntos, porque é sempre uma pérola, é sempre uma obra de arte, né? Então vamos lá. Hoje todo jornalismo acorda dizendo que a direita tem que se afastar de Jair Bolsonaro. A orquestra... Agora começa a arte, agora começa a arte, vamos, vamos, vamos. Fico muito feliz de ler isso. Toda oportunidade é única de ter uma peça dessas, né? A orquestra é novamente, prontamente atendida pelos limpinhos e pelos isentões. Duas frases, quatro aspas. Sem novidades, pois estes sempre estiveram trabalhando em prol de Lula, logo nunca estiveram junto do capitão. É isso aí, o jornalismo sempre esteve em prol de Lula, né? Exato. Não foi a Globo que pariu a Lava Jato junto com Sérgio Moro que pariu teu pai posteriormente, né? Mas tudo bem. Descorregada em escorregada, descorregão nunca teve nada. Mais um dia no sistema. Eu não entendi porra nenhuma do que foi dito. Vamos lá. Hoje todo jornalismo acorda dizendo que a direita tem que se afastar de Jair Bolsonaro. A orquestra é novamente, prontamente atendida pelos limpinhos e pelos isentões. Sem novidades, pois estes sempre estiveram trabalhando em prol de Lula, logo nunca estiveram junto do capitão. Descorregada em escorregada, descorregão nunca teve nada. Mais um dia no sistema. É isso, né? Eu acho que aqui fica claro o desespero da direita, né? Entrevista constrangedora, Adélio Bispo e o Carluxo Bolsonaro no modo, no modo Tonho da Lua ativado em 220, né? E é isso. Vamos acompanhar aí pra ver pra onde é que vai esse inquérito que agora tá na mão da PGR e do Supremo Tribunal Federal e a PGR, como eu disse, tem que denunciar, tem que fazer a denúncia ao Ministério Público. Senão, não acontece nada. Pode arquivar ou devolver pra PF falar, investiga mais essa porra, que eu não tô satisfeito com isso, não.